Boa noite, povo do grupo Ipequetá Política. Boa noite, meu prefeito Júnior Piaggio, o vice, o doutor Marcel. Está vendo esse amigo aqui? Fora de política. Está aí uma empresa prestando serviço à prefeitura de Ipequetá, Júnior Piaggio, o vice, o doutor Marcel. As duas fontes do Cavunji. Eu vou lá fazer, mostrar para o povo. Fala, meu amigo. Júrandi, a nossa amizade aqui não foi política. A gente aqui tem uma amizade muito grande. Eu estou aqui trabalhando na Sólida, estou aqui montando a ponte do Cavunji. Tem duas pontes. Primeira ponte, segunda ponte. Estou fazendo a segunda ponte. A outra ponte não está ainda pronta, mas estou aqui unido na região para concluir essa ponte. Hoje está chovendo muito. A gente não concluiu. Em breve, em nome de Jesus, está todas as duas pontes concluídas. Em nome de Jesus, Ipequetá aqui merece uma ponte daquela que estamos precisando muito. Então, a Sólida está aqui conosco para fazer uma ponte muito linda e maravilhosa. contem comigo que estou aqui. Com apoio do governo Rui Costa, Júnior Piaggio, o vice-deu. Amigo, estamos juntos. Eu vou lá ver essa ponte e fazer a imagem. Vamos juntos. Júnior Piaggio, estamos juntos, papai. Vivertão, é show, chamando a bola. Aqui é estouro, amizade aqui é forte há muitos anos. Estamos juntos. Valeu!